Fala, família Palmeiras! Estamos perto de chegar a um milhão de inscritos. Precisamos muito de você. Inscreva-se! O Palmeiras na minha vida foi aquilo que, até como meus pais, meus pais eram corintianos, minha mãe, meu pai, meus avós, tudo isso, eles eram corintianos e achavam que eu poderia ter uma oportunidade, que eles ouviam falar, que nem ali morava perto da casa do Júlio Botelho, então eles comentavam, família, né? Uma família se cumprimentava com a outra, tudo, e, ô, teu neto tá jogando pra churro. Então, essas coisas faziam com que a gente crescesse ainda mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.